Não pegue de mau jeito, não, o meu coração Que segure direito, bem na palma da mão Pegue bem com jeitinho, com bastante carinho Muito decentemente, que ele é um rapaz doente Não pegue de mau jeito, não, o meu coração Que segure direito, bem na palma da mão Pegue bem com jeitinho, com bastante carinho Muito decentemente, que ele é um rapaz doente É um bocado teimoso e se ficar desgostoso É capaz de parar de bater E bancando o dengoso faz um tique nervoso Pra se fazer com doer E quer ser mimado, tal e qual um pobre passarinho Faz de conta bem manhoso, quer um ave sem ninho E nesse lero-lero, joga o seu anzol E quem escorregar na isca desse trapaceiro Vai viver se escomunicando pelo tempo que deixou de fisgar Vai viver se atazanando, por ter conjugado mal o velho verbo amar Não pegue de mau jeito, não, o meu coração Que segure direito, bem na palma da mão Pegue bem com jeitinho, com bastante carinho Muito decentemente, que ele é um rapaz doente É um bocado teimoso e se ficar desgostoso É um bocado teimoso e se ficar desgostoso É capaz de parar de bater E bancando o dengoso faz um tique nervoso Pra se fazer com doer E quer ser mimado, tal e qual um pobre passarinho Faz de conta bem manhoso, quer um ave sem ninho E nesse lero-lero, joga o seu anzol E quem escorregar na isca desse trapaceiro Vai viver se escomunicando pelo tempo que deixou de fisgar Vai viver se atazanando anos inteiros Por ter conjugado mal o velho verbo amar Não pegue de mau jeito, não, o meu coração Não pegue de mau jeito, não, o meu coração